Muito bem, estamos de volta no último bloco de entrevista com o prefeito. No primeiro nós massificamos bem as obras, os projetos, como é que ele avalia a sua administração, caso se perdeu, de repente você chegou na correria até porque é feriado, então é importante, todo mundo está em casa aqui unido. Mas caso se perdeu a entrevista, tem o reprise à noite. Depois estaremos postando também nas nossas redes sociais, como também na página Ariquemes 190. Fael. Você é aquele da propaganda, da sandália. Não. O que dançava? Também não. Gritava? Não. Ainda bem que quando o assunto é faculdade, ninguém tem dúvida. A Fael tem graduação e pós-graduação, bolsas de estudo e os alunos mais satisfeitos do mercado. Lembrei! Você é o tiozão da... Não se engane, faça Fael. Ah, e lembre-se, só a Fael cobre qualquer oferta. Falei fazer uma pergunta e esqueci, nem combinei nada contigo, vou te fazer de curiosidade. Está rodando um boato na cidade que você não é mais policial civil, você é policial federal? Não, imagina, imagina. Você não passou num concurso aí não? Não, nem dá tempo de estudar. Está rodando um boato aí. Bom, vamos com informações, Thiago. No tocante, essa questão, como é que você acha que a população vai entender isso? Os três que estavam juntos, os três que se abraçaram na campanha, os três que se ilugiaram, provavelmente os três estarão em palanques opostos, um se defendendo, o outro atacando, de repente quem vai se defender está apanhando demais, vai querer reagir. Como é que você avalia que a população vai entender? Vai achar que isso é uma cachorrada e cada um vai defender os seus. Como é que você avalia isso? Eu acho que a população recebe com bastante estranheza. Estavam três juntos há quatro anos e de repente cada um num palanque. É muito estranho a população lidar com isso. Mas a população está cada vez mais consciente. Eu acho que ela teve a oportunidade de ouvir as três versões e acho que ela vai conseguir identificar quem está falando a verdade e quem está falando mentira. Eu acredito muito no amadurecimento e conscientização da população de Ariquemes. Então, eu lamento. Havia um compromisso primeiro de Lucas e eu apoiarmos o Tisil para ser federal. Então, quem primeiro quebrou esse compromisso não fui eu. Então, esse compromisso é verdadeiro. A gente era para apoiar, de fato, o Tisil. Não houve isso. Quer dizer que tinha esse acordo mesmo? Tinha, tinha. Não tinha escrito, né, Ricardo? Não tinha escrito, mas quando se trata de homens é o fio do bigode. Então, embora o Tisil não tenha barba aí, mas é o fio do bigode. Então, era isso que a gente era, era o nosso acordo, né? Eu acredito muito. Você ficaria numa situação cômoda com três candidatos para você? Porque eu observo o seguinte em você. E eu, como assim, a gente fica de fora analisando, né? O pau está quebrando e você não está nem aí. Eu observo isso aí. Porque, naturalmente, que, por exemplo, você tem a sua rejeição, que todo administrador tem a sua rejeição. E eu, do meu ponto de vista, se eu fosse você, eu ia querer uns quatro candidatos. Pode sentar um porreito. Você está desse jeito? Na verdade, Ricardo, eu acho que você, como a população da RQM, já fez a leitura de como será essa campanha. É os dois ou três que se tiverem batendo no atual prefeito. E cada um deles vendendo uma imagem que eles julgam ter. Um de família, um que morou, nasceu aqui, e pelo fato de ter nascido aqui, ele é o melhor para Iquemes. Outro que teve experiências em administrações passadas. Enfim, a ideia vai ser essa. O jogo vai ser esse. Todo mundo batendo no prefeito e vendendo uma imagem que eles julgam ter. E nós teremos duas opções. Ou nós vamos rebater essas críticas e baixar o nível da campanha, ou nós aproveitaremos o período de campanha para mostrar o que fizemos e o que não fizemos. E o que não fizemos, por que não fizemos. E eu vou adotar essa segunda estratégia. Eu acho que a população não merece ter uma campanha política de xingamentos, de acusações sem provas, de fake news. E, ao contrário, merecem ter o direito à informação. Então, eles vão ter o jogo deles lá. Nós aqui com a consciência tranquila de não ter recebido a Polícia Federal em visita lá na prefeitura, de não ter indícios de corrupção na prefeitura, de não ter nepotismo, não empreguei nenhum familiar meu ou conhecido meu para fazer nepotismo cruzado, de manter uma administração transparente, com bastante responsabilidade fiscal. E vou mostrar o que a gente conseguiu fazer e o que não conseguimos. Falei aqui da rodoviária. Nós não conseguimos. Mas vou dar o motivo certinho. Outras situações. Você falou da... Por que obras? A outra pergunta é... Obras que... Só complementar ela. Foi até interessante e eu ia acabar esquecendo. Eu observo que a assessoria de comunicação da prefeitura, quando ela lança alguma coisa que você está fazendo, ou que você assinou uma ordem de serviço, ordem de sentido, já vem os adversários rebatendo. Está chegando a política, está começando. Como é que você vai lidar com isso? Essas obras, você acha que cola isso para a população ou não? Primeiro que o mandato tem quatro anos, que eu saiba. Não são três anos. São quatro anos. Esse ano ainda é parte integrante do mandato. que a população nos concedeu. Então, esse ano é ano de trabalho ainda. Não é de folclore. E segundo, eles mentem. Não é verdade que apenas obras saíram para esse ano. Em 2017, nós inauguramos a UPA, a Casa de Parto, que, repito, o Lorival deu bastante contribuição, sim, para o prédio fisicamente considerado. E olha que tivemos que fazer uma série de readaptações. Mas estava uma casquinha de ovo. Não se tinha a equipe para trabalhar lá dentro. Não se tinha os equipamentos para trabalhar lá dentro. Não se tinha nada. Então, eu acho que a grande coragem nossa foi fazer a UPA funcionar. Então, em 2017 teve isso. Em 2018, teve o recapeamento, por exemplo, da Avenida Aguaporé e o bairro Gerson Neco. Ora, será que só estamos trabalhando agora? Diga isso para as populações do Gerson Neco, do setor 6, do setor colonial. Então, nós temos mostrado trabalho desde lá do começo. Só que eles querem vender a imagem de que, assim como outros políticos que eles julgam com a régua deles, eu também teria sido o mesmo. E não é verdade. Eles querem me impor a figura, a imagem, que não saia do gabinete, que é gabinete, que eu fico no gabinete com ar-condicionado, e que as obras só deixaram para ficar esse ano. Mas não vai colar, porque nós temos aí a população de bem da cidade, que nos acompanha, desde as redes sociais lá atrás. Eu fui um dos primeiros políticos que fazia as lives para tudo, porque era uma forma de prestar conta à população. Então, quem quiser saber o que foi feito em 2017, e o programa eleitoral nos permitirá dizer isso, vai ver que desde 2017 eu estou lá na rede social. É o prefeito blogueirinho, blogueirinho, que fala, sei lá, eu estava sendo a rede social, falando, hoje, essa semana, eu estou me entregando isso, mês que vem vai ser aquilo. Estou aqui em Brasília, conseguindo isso. Então, graças a Deus, a internet está aí, e vai nos melhorar a memória dessas pessoas que nos acusam das obras serem só esse ano. Não é verdade, Ariquemes tem obra desde lá de 2017. Bom, você troca de partido realmente? Vai para o... Sim. Está certo. O Alex, ele é meio mineirinho, ele tinha todo o seu lado o tempo todo, agora ele arrastou você para o... É verdade. O Alex, ele gosta de uma boa legitimidade aqui em Ariquemes, o grupo dele está bastante coeso. Nas últimas eleições ele demonstrou um crescimento, isso é muito importante. Ele será o nosso presidente da Assembleia, o próximo presidente da Assembleia. A Carla Redano, sua esposa, é uma excelente vereadora, presidiu muito bem a Câmara na qualidade de presidente agora, esses últimos dois anos. Tem sido uma pessoa muito séria também, muito firme no seu trato com os compromissos. E eu tive que sair do PSL, Ricardo, você inclusive já fez uma matéria com isso, e eu agradeço, porque com a saída do Bolsonaro do PSL, o PSL ruiu, desmoronou. E ficou a imagem de que apenas os traíras do Bolsonaro teria ficado no PSL. Eu não quero essa fama. E para o novo partido, que é a Aliança, não dá tempo para a próxima eleição. Então eu me vi no direito, de fato, de procurar um abrigo, um partido que me acolhesse bem, pessoas que quisessem ali o meu bem. E encontrei essa segurança, embora respeite os outros convites que recebi, fiquei muito feliz por isso, mas acabei conversando muito bem com republicanos, e provavelmente dia 19 de março será a nossa filiação no partido. Queremos fazer um evento aqui na cidade e deixar o dia para filiações, novas filiações de pessoas que pensam como a gente, para já começar a vislumbrar esse cenário, depois buscar o meu vice, a candidatura vice, buscar... Carla Redando, Dr. Ricardo, já seriam os nomes? São esses os dois principais nomes que nós temos. Duas pessoas excepcionais, o Ricardo de uma conduta ilibada, um amigo pessoal desde quando cheguei aqui em Rondônia, uma pessoa que, nossa senhora, só tem coisas boas a falar dele. E a Carla, uma pessoa que conheci já na gestão, na qualidade de vereadora, e me surpreendeu positivamente, bastante, uma pessoa aguerrida, ela não se leva pelo que o Alex diz, as pessoas podem pensar, ela faz o que o Alex quer, não é nada disso, quem conhece a Carla sabe que ela tem um posicionamento forte, firme, é uma participadora constante das causas sociais, tem projetos na questão do esporte feminino, das mulheres grávidas, ela é uma defensora do empoderamento feminino, então, assim, são duas pessoas que eu tenho muita estima, e nós estamos conversando, óbvio que as portas só vão se fechar lá nas convenções, mas nós temos isso aí como dois bons nomes. Bom, uma questão interessante que eu vou abordar aqui, agora você me respondeu essa pergunta, como é que fica o PSL? O Ricardo permanece no PSL? Não, não, provavelmente ele vai migrar para o partido que ele sempre foi, que é o PSDB, PSDB, o Ricardo sempre foi para o PSDB. Pô, mas se ele vai para o PSDB... Isso aí é você falando. Aquele clima da reunião que ficou, você vai dar um chute na canela do Lucas e do Adelino violento, porque você tira deles o PSDB e tem tudo para tirar o PSD, é isso? Não sei, Ricardo, não sei. Aí ele ficaria só com o Democrata e o PSL... A entrevista acabou? Não, eu vou levantar um, olha só o que pode acontecer. Preste atenção no que pode acontecer na política. O Adelino e o Lucas Fulador têm o tempo de TV ainda, então isso é muito importante que para o próximo pleito pode acabar. Esse não. Ele tem o Democratas e a linhagem, que tudo indica que ande, tem PSDB e PSD juntos, trazendo o republicano. Presta atenção no que pode ocorrer. O PMDB não vai com o Democratas, isso é fato, não vai. O PSL não vai com o Democratas, só se eu estiver errado. Só se eu estiver errado. Aí nós temos alguns partidinhos, usar partidinhos, peço desculpa, mas eu digo assim, pela expressão, não tem praticamente nada de tempo de TV, talvez esses, alguns possam ir. Mas você vai, se isso se concretizar, você indo para o republicano. Eu já observei que o partido não quer ir com a Adelino, ou um grupo pesado ali do partido. Querem ir. Rapaz, é uma situação, eu assim, vamos aguardar. Não estou aqui, eu só estou analisando aqui. Não, sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade. O Ricardo é muito querido pelo PSDB, uma figura muito... Ele tramita bem, o Ricardo. Eu queria ser igual o Ricardo, ninguém fala mal dele. Mas... Que coisa isso, se você analisar, pode dar game over antes do tempo, não dá? Ah, não, game over não dá, não. Eu estou falando assim, porque vai ter entrevista a esse respeito, e na forma que anda a carruagem aqui, complica a situação. Bom, para finalizar, o Tiago, a sua mensagem à população de Eric Emes, não está certo, claro, a gente tem vários assuntos para abordar, não deu para abordar todos. Volto a informar, se você ligou o seu televisor neste momento, no primeiro bloco falamos da atuação do prefeito das obras, e no segundo bloco passamos a pontuar sobre eleições. Você pode assistir o reprise à noite, e também as informações estaremos levando ao ar através das redes sociais. A sua mensagem à população de Eric Emes. Bom, Ricardo, primeiro agradecer a esse espaço grandioso, falamos aqui quase uma hora, em horário nobre, tenho certeza que essa entrevista vai ter bastante repercussão, pela forma com que você consegue interagir com o entrevistado, e a idoneidade que você goza perante a sociedade. As pessoas têm no canal 35 e no site Eric Emes 190, um selo de que aquela notícia é verdadeira. Então, parabéns por isso, e obrigado por me trazer aqui. E a população toda de Eric Emes, a gente fica aqui realmente com a mensagem de que 2020, embora seja um ano eleitoreiro, o trabalho não vai parar, as conquistas continuarão. É óbvio que estamos vivendo um momento bem ruim, por conta das chuvas. As chuvas intensas e volumosas maltratam a cidade, deixam a cidade suja, fazem buraco na rua, deixam as estradas rurais em péssima qualidade, e nós estamos passando por esse momento. Mas tenho certeza que, quando der um período de estiagem, nós vamos deixar a cidade limpa de novo, bem pintadinha, embora tenha gente que critique isso, pintar a cidade, eu vou pintar sim a cidade, eu acho que deixa a cidade charmosa, hospitaleira, e vamos consertar sim as estradas rurais, vamos inaugurar aí a creche, a escola esse ano, o portal, e provavelmente nós vamos implementar a cerca virtual, que é um trabalho de segurança pública, voltado ao nosso município. Então tem boas conquistas aqui para o ano 2020, e já fazer um apelo aos demais adversários da campanha, que se avizinha, que façamos uma campanha de ideias, de proposituras, de compromissos por um mariquemis cada vez melhor, que deixemos as mágoas, as desilusões, e as frustrações pessoais de canto. Eu acho que é o momento da gente discutir políticas, ideias, e olhar sempre, não pelo retrovisor, mas para a frente, para que tenhamos cada vez mais uma mariquemis punjante, bonita, hospitaleira, essa cidade linda que nós temos. E o Benjamim? Oh meu Deus! Então o Benjamim está chegando? O Benjamim, se Deus quiser, e olha só como ele é esse menino, ele vai nascer, provavelmente, se tudo correr bem, Deus assim permitir, vai nascer na véspera da votação, da eleição, acredito? Da eleição? Está com data prevista de metade de setembro, para a frente, então... A esposa do Dr. Thiago está grave, é que está certo, e já escolheu o nome, Benjamim. Benjamim. É nome bíblico, né? Bíblico. Isso. Assim como o Thiago, assim como o Thiago, Benjamim também é nome bíblico. Então está certo. Um abraço, prefeito, agradeço pelo carinho. Vamos falar de Comercial Parafuso. Olha só, mais uma vez, nós estamos aqui no Comercial Parafuso para trazer grandes novidades que acabaram de chegar. como esses lindos tapetes. Olha que bonito esse tapete. Tapete de 60 centímetros, ideal para a sua cozinha, para o seu banheiro, e com detalhe muito importante. Você pode colocar na máquina, aquela máquina que faz tudo, e o seu tapete vai sair limpinho, e claro, garantido para você, sem nenhum estrago. E olha esse daqui para a criançada, 1,20m, e educativo. Muito bacana para você ter na sua casa. Temos também o pneu para a carretinha, só R$ 52,00, e para ser completo para você, o aro, que sai apenas por R$ 45,00. E aqui você vai encontrar também, pezinhos para o seu estofado, para a sua cama box, e também para o seu armário. Não perca também a super promoção em eletrificador da marca Zebu. Comprando acima de R$ 100,00 esse produto, você leva cupom para concorrer a um lindo quadriciclo. Corra para cá para o comercial Parafuso, Avenida Capitão Silvio, em frente ao 7º Batalhão da Polícia Militar. Os rápidos intervalos já retornam.